Uma estrela brilha do espaço sideral Mostrando que o momento enfim chegou Todas as barreiras e limites naturais Se rompem com a vinda do Senhor Uma criancinha dedicada ao mundo em dor Veio aqui para mostrar seu grande amor O amor venceu a morte O amor venceu o mal Revelou o seu mistério Vida e graça eterna O amor comprou a vida O amor comprou perdão E o amor também conquistou libertação Ele trouxe a salvação O amor venceu a morte O amor venceu a morte O amor venceu o mal Revelou o seu mistério Vida e graça eterna O amor comprou a vida O amor venceu o mal O amor venceu o mal E o amor também conquistou libertação Ele trouxe a salvação Ele trouxe a salvação